E aí, minha gente, vamos iniciar mais um vídeo, postei já o vídeo pra vocês contando essa maravilhosa novidade que o nosso canal está monetizado. Graças a cada um de vocês isso está acontecendo, eu sou muito, muito grata mesmo, é muito importante, né, gente? Porque quando o canal monetiza, aí sim, caso vocês não saibam, né, algumas pessoas não sabem o que é monetizar, aí a gente passa a receber pra criar esse conteúdo até então, era única e exclusivamente porque eu curto mesmo dividir meu dia a dia, como eu já dividi lá no Instagram um bom tempo, então passei pro YouTube também, e enfim, tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Agora tô só nas organizações finais, né, com o próprio YouTube, mas as metas todas batidas que eu precisava bater, eu tô muito grata. Enfim, agora estamos ainda, né, no dia 17, nem sei se eu já falei, acho que eu não falei isso, estamos ainda no dia 18, quer dizer, de novembro, agora é 5 horas, já vou só endolhar uns pedidos pra entrega amanhã, as bolas de jantar já estão todas separadas, amanhã eu só vou chegar e vou ensacar, e pronto, eu tenho que ir pra casa, tenho que ser um centinho, tomar um café, e depois lá em casa eu vou responder os what's. Amanhã, sábado, eu vim pra cá só pra fazer praticamente a entrega, acho que tem um pedidinho bem pequenininho, rapidinho, que é pra fazer o resto, eu vou fazer as entregas e aproveitar pra tentar dar uma barrida aqui, mas como vai ter uma obrinha aqui, que vai ser dividida, tem uma peça do lado do mesmo tamanho dessa aqui, só que metade dela pra trás é do meu pai, que essa peça é uma peça própria, tá, que é do meu pai, meu pai se deu pra mim usar, né, pra mim ter meu negócio, me deu pra mim usar, e aí ele quer usar essa parte de trás aqui, que tem que ser dividida, porque a parte da frente não é dele. Então daí a mãe vai ter, vão levantar a parede aqui, tomara que não faça muita poeira, mas acredito que não, porque não vai ser nada quebrado, só vai ser levantado mesmo a parede, né, Enfim, daí amanhã eu vou vir mais basicamente pra isso, espero não pra muito tempo, porque sabe, às vezes eu gosto de chegar em casa e organizar um pouquinho a casa, apesar que se eu chego com a entrega na sexta, eu chego arrumando a casa agora, dando uma organizadinha, amanhã eu só finalizo, porque às vezes eu acabo não descansando nessa correria. Não sei como é que são vocês, mas eu às vezes me embanando nesse negócio de organizar casa, trabalhar, e daí às vezes eu tô me organizando em casa, e quando algum cliente me chama eu já paro e acabo ali sentando. Enfim, eu estou, mesmo não estando em casa no meu ateliê, por isso que eu digo, gente, eu entendo vocês, porque como eu levo pelo menos, tipo, o WhatsApp pra responder em casa, é uma loucura, eu consegui até essa parte muito, trabalhei na minha casa, né, gente, o meu ateliê começou na mesa da cozinha, tesouro e notebook. Foi exatamente assim, então sei bem o que você, como é que esse início, né, de quem começa. Mas vou lá, vou gravar pra vocês, vou embolhando, espero conseguir postar esse vídeo amanhã mesmo pra vocês, como eu prometi, tentar aparecer mais mesmo, que seja postando vídeos mais curtos, e a maioria diz que prefere, então eu tô tentando, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom dia, minha gente, estamos no dia 19 de novembro, agora 10 horas, mas eu já cheguei faz uns 20 minutos aqui no ateliê, tava só organizando, ó, agora eu tô fazendo xuxinhas. Essa aqui tem três frases, é um kitzinho que eu monto de 36, que dá três folhas, tá, gente? De 36 xuxinhas com o logo da pessoa de um lado e frase de outro, são três frases, 36, que dá três folhas, dá 12 por folha. Esse aqui tem uma boa saída. Antes de gravar já saí, porque isso aqui eu já faço desde o ano passado, na verdade. Aí tô aqui na produção e, na verdade, eu também queria mostrar pra vocês que chegou algumas coisas que eu comprei de reposição. E, gente, eu passo só aqui em cima a colinha, ó, e fecho. E eu uso cola, cola pano. É a que eu mais uso. Vou fechar, olha se eu sou o portão aberto. Deixa eu fechar depois ali. E, gente, o que que chegou? Aproveitar que terminei aqui essa partezinha pra mostrar. Chegou os elásticos, né, 7mm que eu uso. Rosa eu não consigo achar que na minha cidade esse rosinha aqui é o que eu mais gosto de usar. E tá lá menos da metade do que eu tenho ali. Como eu venho fina de ano, senão eu sou obrigada a comprar. Preto eu não tinha, tinha acabado. Branco, nessa loja não tinha, de 10 metros, que eu peguei esses 5 metros que tinha lá. E o roliço rosa, que também tava terminando, que é um que eu uso bastante. Porque esse daqui eu gosto de pôr bastante, principalmente na caderneta simples que eu faço. Que ela não vai tag. Então eu boto esse aqui. E esse aqui eu pedi errado. Que eu nem precisava de azul marinho. Eu abri ontem, ontem, um azul marinho, assim, que tá na minha cabeça de eu ter pedido. Mas paciência, né. Tem que fazer. E veio também, ó. Veio o mini giz, que eu adoro esse mini giz. Eu acho bem bonitinho. Ele sai bem em conta. Eu comprei, acho que 10, ó. Eu comprei só 10, porque eu ainda tinha alguns ali. E eu pedi pra ter de estoque mesmo. E eu pedi junto na mesma loja que eu pedi, ó. As bolinhas de natal, ó. Isso era acrílica. Que é as que eu tava vendendo até agora. Era o que eu tinha de estoque. Então eu pedi mais essas aqui, porque eu ainda tenho umas. Do ano passado. E eu pedi mais essas aqui. Eu pedi 50. Se eu não tô enganada, eu paguei 49,90. Que eu peguei numa promoção. Eu acho que não tá mais esse preço. Mas eu paguei 49,90 na meia ano e 50. E... Porque o que eu vinha vendendo era o que eu tinha do ano passado. Então agora eu... Comprei. Se sobrar... Tomara que não sobe. Não vai sobrar. Mas se sobrar, aí já fica pro que vem também. Normalmente, quando sobra, assim. Quando eu consigo vender quase tudo, sobra tipo meia dúzia. Mas me ajuda pra iniciar a produção do outro ano, né. Já me ajuda. Mas... Tomara que venha do tudo. Né, gente? Tá, então eu vou lá. Depois eu apareço mais. Vou terminar aqui minhas... Minhas chuchinhas, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. É. Deixa eu ver qual é a outra frase. São três. Essa aqui. É. Ó. Deixa eu ler pra vocês. Essa aqui tá escrito que uma mulher deve ser duas coisas. Quem e o que ela quiser. Voa alto, garota. Que tava me ligando. Por isso que eu acho que eu mudo. Não é à toa que a peça mais forte do jogo é a rainha. São as três frases. Coisa perto. Gente, uma novidade pra vocês. Maravilhosa. Eu indico sempre aqui onde eu compro, né. Comprei minha impressora. A IX. A Keno IX. Que faz um preto perfeito. Maravilhoso. Imprime a três. Puxa a folha até 330 gramas. Enfim, ela é perfeita. Eu sou apaixonada. E eu também tô usando as tintas, tá. Ela tem pra linha Keno e tem pra linha Epson. Eu tô usando pra Keno. Essa que vem, o G já vem com a tinta dela. E eu tô usando na minha G também. As tintas dela. São perfeitas. Então, ela tem tinta também. É super em conta. São tintas de qualidade. Porque vocês veem meus trabalhos aqui. Então, todos os que eu faço são com o material dela. A minha Keno tá trabalhando perfeitamente com a tinta dela. A G3010. E a que vem dela já vem com o book instalado, né. E com a tinta que são deles. Enfim, gente. Eu indico super ali que tem o rendimento perfeito. Eles enviam super rápido. Então, eu não tenho o que falar. E realmente, eu já acompanho há muito tempo. Tem outras meninas da área que utilizam as coisas dela. Compram as coisas dela. Então, eu super indico. E vou deixar pra vocês que agora a gente tem um cupom, gente. E quando não tiver ativo, vocês me avisam, tá. Porque ela bota por um período. Mas ela pediu pra mim avisar quando vocês forem usar. E se não tiver funcionando, ela reativa lá, tá. Eu vou deixar aqui no card o nosso cupom. E vou deixar escrito aqui no vídeo o cupom também, gente. É R$50,00 que vocês vão ganhar. Pra vocês usarem lá na compra de vocês. Então, seguinte. Aproveitem. Aproveitem e usem esse cupom. Eu não sei qual é o mínimo, tá. Pra aplicar esse cupom de R$50,00. Mas qualquer coisa vocês podem chamar lá no Instagram dela. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também. E perguntar qual é o mínimo pra usar meu cupom. Tá bom? Então, aproveitem esse cupom que o nosso canal recebeu, né. Pra passar pra vocês aí que passam com tanto amor. Porque realmente eu gosto do atendimento da Link. Gosto dos produtos dela. E agora vocês têm um cupom nosso, gente. Aqui do canal. E espero que vocês aproveitem muito. Usem muito. Ó, gente. Tá aqui lindinhos. As tagzinhas de xuxinha. Agora eu vou embrulhar pra entregar. E só faltou agora mesmo pra hoje. Eu botar esses. Que é o chaveirinho, ó. Só falta porco. O meu é assim, tá. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Aí eu vou embrulhar todos os pedidos da semana concluídos. Pra começar a semana que vem já. Ó, gente. Só pra mostrar como é que ficou. Esse é o meu chaveirinho. Que eu acho esse aqui muito mais fofo que aquele outro. Que normalmente é usado. Ela pediu dois. Que eu acho que é um pra cada um no casal, né. Tá prontinho. Agora eu só vou embrulhar e organizar. Porque tá assim, ó. A zona. Gente do céu. Tô aqui pingando. Olha só. Suando. Mas agora já é uma e pouquinho. Já tô indo. Já fechei o computador. Vou botar na mochila que eu levo. O notebook pra casa. O ateliê tá cheirosinho. Aqui algumas coisinhas que eu tenho que organizar. Segunda pra entregar já. Isso aqui é algumas coisinhas. Mimos meus que eu quero fazer. Que é pros meus clientes. Mas tá tudo cheirosinho. Aqui tá uma bagunça de papel. Eu botei alguns que é pra deixar ali em cima. Enfim. Dei uma organizada, ó. Tudo que eu já arrumei pra entregar, ó. Todos os pedidos que estão prontinhos já pra entregar. Passei um poilhinho na ateliê. Tirei um pouco de pó. Enfim. Tá cheirosinho pra iniciar a segunda-feira. Que eu já disse aqui. Eu amo chegar a segunda-feira e tá com a ateliê arrumadinho. Sabe? Abrir aqui. Ver tudo organizado. É muito melhor pra trabalhar assim com a ateliê. Cheiroso, organizado. Eu rendo muito mais. Pelo menos. Então eu já vou, acho que, organizar esse vídeo. Acho que não ficou muito longo. Ficou até curto. Mas eu já vou postar pra vocês. Mas eu acredito que daí fica melhor assim. Eu postando mais vídeos conforme vocês me pediram. Pra eu postar vídeos. Nem que seja mais curto. Vamos começar outro vídeo já, né? Mas começar na correria já. Cheguei, tava organizando aqui. Tava vendo uns vídeos que eu tinha que gravar. Enfim, gravei conteúdo. Né? Pro canal. Tava, começou a dar uma olhada no Instagram. Porque eu também chego. Eu confiro o Instagram. Eu chego. Eu tenho que postar as coisas que eu tenho que fazer. Porque isso é parte do trabalho. Eu já falei pra vocês que divulgação é parte importantíssima do trabalho. Que é através dela que vem os clientes, né? Minha gente. E tava ligando o computador. Eu comecei a abrir essa conversa. Eu ia dar uma respondida no WhatsApp. Enquanto eu fazia umas edições que eu tinha que fazer. E botava, imprimia umas caixinhas que eu já editei no sábado. Já tá editadinha. Daí eu só preciso começar por imprimir. Deixei fazer isso. E, me ligado na experiência do Vicente. Que ele está lenzinho. Vomitando e com dor de barriga. Chegou vomitando. E sentiu que ele saiu de casa super bem. Foi um dessas, né? Então eu vou lá pegar ele. Pra ficar aqui comigo. Meu semente marido vai vir pra me buscar. Pra gente ir lá buscar ele. Ele já vai trazer uns remédios. Umas coisas que eu pedi pra ele trazer. Coisa pra ele comer. Umas bolachinhas de abrissão. Coisa mais leve pra ele. Né? Ver como é que ele fica durante o dia. Aí, vou lá buscar ele. Depois ele vai vir ter que me trazer uma bolachinha pra ele comer, né? Porque aqui eu não tenho cozinha pra cozinhar, né? Vou ter que trazer uma coisinha mais leve pra ele almoçar. Pra mim eu trouxe, né? Mas não dá pra dar pra Vicentinha. Mas é essa correria, né? Que eu falo que eu não consigo vir aqui e ser diferente, né, gente? Não tem como eu ser diferente e não falar pra vocês sobre como é meu dia a dia. Que é justamente isso que eu tô passando aqui pra vocês, né? Não tem como eu não falar dos meus filhos se eles fazem parte da minha rotina. Então, por isso que muitas vezes eu falo deles aqui. Porque eles fazem parte e eu quero ser real, né? Eu quero mostrar pra vocês a realidade. Como é meu dia e não montar um teatro. Enfim, vamos lá fazer meu pitoquinho. Tomara que ele fique bem, né? Passa o dia tranquilo e eu não fique com dor. Mas, certo, gente. Graças a Deus aqui eu tenho espaço. Tenho um sofazinho ali atrás que ele fica ali quando ele vem comigo. Agora no calor é muito bom trazer eles aqui. Porque aqui é fresquinho, né? No frio aqui é bem frio. Mas no calor aqui é fresquinho, então tá bem bom. E vamos lá. Mais tarde eu apareço mostrando parte de impressão, produção mesmo. Que eu sinto que vocês adoram. E não se esqueçam já de deixar aí teu like, teu comentário, te inscrever. Se não é inscrito, eu vou ficar muito feliz de ter com vocês por aqui acompanhando o canal. E já ativa o sininho de notificação que daí tu recebe uma notificação quando eu postar o vídeo. Então, mais tarde eu volto.